Então ela sonhou o seguinte, ela sempre sonha com uma pessoa perseguindo ela, querendo abusar ela sexualmente. Ontem ela sonhou com que corria uma pessoa querendo abusar dela. Ela sonhou também com o tio dela querendo arrancar o sutiã dela. Me ajuda, pastor. Esse tipo de sonho, ele é comum às pessoas que sofreram algum tipo de abuso sexual e guardaram na mente, entendeu? Quando jovem, ou as pessoas que têm sucubos, que são espíritos sexuais. Essa perseguição mostra que há demônios, mas essa perseguição é sexual, então pode ser demônios sexuais. Isso acontece muito com mulher que já teve problemas ou acha que teve e botou isso na cabeça. Então sonha-se sempre. A outra versão é a mulher que tem problemas com sucubos e incubos, que são filhos de Lilith. São demônios que fazem sexos com as pessoas de noite. Aí a pessoa sonha com isso. Então deve orar e ver qual desses casos é o seu para que você reaja. Esse sonho é você fugindo, quando a pessoa foge é porque está sendo fraca. A pessoa tem que enfrentar. Colocar na cabeça e enfrentar. É. Interessante, né? Isso acontece com o homem e com a mulher. É. Acontece com os homens e com as mulheres. Tem alguma pergunta, alguma afirmação a fazer? É. Sonhar sendo perseguida mostra que existe uma perseguição espiritual. É. Então, se tiver alguma pergunta, é uma perseguição espiritual. Aí quem tem essas perseguições, espiriri, tem muitos problemas de relacionamento. É. Todas as pessoas que têm problemas de perseguição envolvendo essa área sexual, têm problemas de relacionamento. É. Deixa eu ver mais se tem algum, né? É. É. Então não tem mais. Então se trate, ore a Deus, porque Deus pode e sabe de tudo. Deus pode e sabe de tudo. Peça a Deus que te livre do mal. Esse sonho, ele faz mais do que incomodar. Ele gera uma barreira na vida da pessoa na área sentimental. É. A pessoa não consegue amar, não consegue ter prazer na vida por causa desse sonho, esse tipo de sonho. Como eu lhe falei, pode ser provocado por um trauma do passado. E pode ser provocado também por espíritos que atacam pessoas. Não tem questão de religião, nem da pessoa ser boa ou ruim. Você está me entendendo? É. Obrigado, viu? Tomar um cafezinho, bora? Não é motivo da pessoa ser boa ou da pessoa ser ruim. Esse tipo de sonho, ele acontece. Os resultados desse sonho são um deserto emocional muito grande e também um deserto sexual. Se for espírito ou trauma, a pessoa seca. É. Seca? Sim. Ou seja, não consegue ter prazer, não consegue ter mulher nem homem, dependendo, não consegue ter nem orgasmos. É. Cada caso é um caso, né? Mas eu estou falando assim, outros casos. Então, deve-se reagir, fazer um exorcismo rápido. E se for trauma, pastor? Aí a pessoa tem que escolher. Ou viver com traumas ou se livrar dele. Porque vai deixar que um trauma te torne vítima para sempre. Entendeu? É. E às vezes a pessoa pensa que é trauma e não é, porque o Tonhão era muito grande, essas coisas. E às vezes é uma investida. Bem, tem que se fazer uma anamnésia. Uma anamnésia? É. A anamnésia é uma análise do que está acontecendo. Ninguém toma remédio espiritual ou material se não tiver uma anamnésia. A anamnésia é a mulher do Zézia. É. Está tendo febre? Está. Tem que saber o que é. Né? Se livre desse espírito. E seja feliz. Porque Deus quer que você seja feliz. Tá? É. Sendo perseguida é porque está sendo perseguida espiritualmente. É. Ok? Muito obrigado pelo comentário. Deus te abençoe grandemente. Caiam por terra agora, todo inimigo de Deus. Não aceite. A minha vida pertence ao Senhor. Espírito nenhum vai me atacar. Eu repreendo em nome de Jesus. Amém. Amém, amém e amém. 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 Obrigado.